Fala galera do Mix Me, tô aqui num lugar que várias meninas queriam estar, mas eu tô, então desculpa gente. Tô aqui com o Mika, tudo bom? Tudo ótimo, tudo certo. E aí, ele veio falar novidades pra gente, você tá com música nova, você tá com um single. Tô com uma nova single chamada Me Sinto Tão Bem, acabamos de lançar o clipe. A gente fez lá no Vidigal, onde eu nasci, fui criado, e o clipe tá muito legal. Espero que vocês gostem também. Eu achei legal justamente por ser no Vidigal, que todo mundo que é de lá tem um orgulho muito absurdo, acho muito bonito isso. É porque é um lugar mágico, assim, porque saiu muita gente de lá, continua saindo, é uma comunidade, é uma favela que tem uma história diferente de algumas outras, né? Tem um que é a mais, até por causa do Nós do Morro, que é um grupo de teatro lá. Enfim, eu comecei a fazer teatro lá com cinco anos, e assim, os meus amigos também, Roberta Rodrigues, Thiago Martins. Então, o Vidigal a gente tem orgulho por causa disso, da história que tem lá. Tinha como ser em outro lugar a gravação desse clipe? Vou falar a verdade, não teria como. Nascido e criado lá, a história é mais ou menos de lá também, então tinha que ser lá. A gente não pretende lançar um disco completo agora, a gente tá focado em lançar as singles, em trabalhar cada música. Você tem alguma coisa, assim, alguma coisa que você pode já dar, uma dica de como vai ser? Então, na verdade é uma mistura, porque eu curto muito a música, assim, então vai do funk ao samba, então eu procuro misturar bastante. Por exemplo, a gente lançou o single Qual é o Andar, que tem uma pegada meio dispa. A gente tentou se aproximar um pouco do que tava acontecendo aqui no cenário, que era o Daft Punk, né, que tava nessa onda, então a gente procurou fazer. Tem um remix que a gente acabou de fazer, que é com Catra, do Beat, Gubi, Origames, que é o remix do Leblon, que tá no primeiro EP, Qual é o Andar da Felicidade. E acho que o pessoal vai gostar também. Ela se arruma, olha no espelho, causa até intriga, os caras entram em desespero, juntei uma pá de mano só pra falar dela, que desfila na rua tipo na passarela. Muita gente envolvida nesse remix aí. Tem muita gente e, assim, foi o maior prazer gravar com ele, com o Catra, é um cara que já tá aí há bastante tempo, é um cara que eu sempre ouvi. Enfim, a música tá muito legal, a gente gravou um web clip também lá no estúdio. Eu vi que você tem um carinho muito especial por ele, você tem um cantinho no seu Facebook, cantinho dos fãs, que conta um pouco das histórias. Então, na verdade, acho que focado nas redes sociais, todos os cantos ali são deles, eles que levam, na verdade, a maior parte da divulgação é feita por eles. Tenho fãs que viraram amigos, assim, que eu troco, amigos pessoais até, que eu troco ideia no WhatsApp. Quero ser planta ou fica, ele tá lá no cantinho. Agora eu tenho uma pergunta, é que eu não posso perder essa mania que eu tenho, que eu gosto de perguntar sobre comida. Você é do Rio, e no Rio o feijão que vocês comem é preto, porque o feijão do dia a dia é preto. E a gente come feijão carioca, que é o marronzinho. Por que que vocês, cariocas, não comem o feijão carioca? Então, na verdade, eu não sei, cara, isso aí é uma coisa que eu nunca procurei saber. Mas eu, assim, eu como, lá no Rio a gente come também esse feijão branco, que a gente chama de feijão branco, né, que é o feijão carioca. Mas se eu estiver enganado, dona de casa, mãe, me corrija aí, porque eu não sei, né, posso estar enganado. Mas é, eu não sei também, eu não sei se isso vem da cultura nordestina. O meu pai e minha mãe são nordestinos, e lá no Rio tem muito nordestino. Eu não sei se é da cultura comer feijão preto, mas a gente tá acostumado a comer feijão preto. Mas a gente come também esse feijão lá. Só que não é todo, não, não tem um preconceito nenhum, é até gostoso pra caramba. Mas no dia a dia a gente come o feijão preto, que aqui é feijoada, né? Aqui é só quarta-feira ou sábado, feijoada. Mas aí tem uma diferença, a feijoada leva pé de porco, leva orelha, não é, gente, né, pessoal? Vocês gostam também, né? Feijão preto é só feijão preto. Tem que ter ferro, né? Vamos comer arroz e feijão aí pra dar susto, dar liga. Farinha tem que ter. Tem que ter farinha, óbvio, pra dar liga ali, ó, massa, né, fazer uma massa ali, ó. Bota pra dentro. É isso, muitíssimo obrigada. Obrigado você, imagina, obrigado mais uma vez pelo convite, tamo aí. Valeu, gente.